Música Fala aí galera, aqui que tá falando é o Leo Nesse vídeo hoje mostrando pra vocês algumas informações do Dragon Ball Z do Cambero Dessa vez pessoal, parei a gente comentar sobre algo que já vem rolando aí há alguns dias Mas vou aproveitar pra dar minha opinião, né, e dizer o que eu achei Que é em relação ao card aí de Summon, né, dos Androids LR E também sobre a animação, né, a nova animação de Ultra Super Ataque do Gohan Então o jogo anunciou, aí foi na madrugada de domingo, então um horário e um dia não muito comum Então aí acabou prejudicando bastante, né, domingo geralmente eu não mexo muito com vídeo, né, com gravação nem nada Então acabei deixando passar, porém agora vou estar aproveitando pra dizer aí o que eu achei sobre esses dois pontos Então aqui, né, o anúncio oficial, né, que teve sobre os personagens Então tá aqui, ó, a arte da 18, né, 17, 18 e também Android 16 Então o nome do card é exatamente esse, né, contemplando aí os três personagens E um card aí com a habilidade de Exchange, né Que era o que eu tinha comentado, né, o que eu já imaginava, o pessoal já tinha especulado também sobre isso E não é algo assim tão surpreendente, né, já dava pra tá inspirando algo desse tipo Então através da habilidade Exchange se transforma, né, vira somente o card do 16 Então é bem legal e vamos tá aproveitando aqui pra falar um pouquinho sobre ele Então nós temos aqui a tradução, né, do nosso querido Goresh, enfim E, bom, aqui sobre esse card, né, um card aí Extreme Físico Então é um líder aí Androids, 4 de Ki e 150% de ataque, defesa e vida Mesma coisa da 21, porém com 1 de Ki a mais, né, na Leader Skill E também oferece 4 de Ki e 100% de ataque, defesa e vida pra Extreme Físico E no super ataque, 2 de Ki causa aqui, ele colocou immense damage, mas é colossal, só se confundiu na hora Mas colossal damage e reduz ataque e defesa do inimigo E no ultra, causa mega colossal damage, também reduzindo ataque e defesa do inimigo E na passiva, ganha mais um de Ki e 78% de ataque e defesa Fazendo claramente uma brincadeira, né, com o nome dos personagens, né Aqui 1, né, 7, 8, 17, 18, então fica bem evidente E com uma chance média de desviar dos ataques inimigos, estando com 66% ou mais de vida Uma clara referência também ao 16, né E também oferece 2 de Ki e 40% de ataque pra aliados Androids Então, o caso aí, eu acho que é o primeiro LR, né, de sumo Com uma passiva de suporte, né, com algo que claramente seja relacionado a suporte Então, pode parecer baixo, né, esse aumento aqui Mas essa passiva aqui de suporte também vai funcionar pra eles Então, podemos considerar aí mais de 100% de ataque que eles vão estar recebendo na passiva E a habilidade... vamos falar sobre os links, depois sobre a habilidade ativa Então, é Infinite Energy, Android Assault, Reval Duel, Shocking Speed, Soul vs Soul, First Battle e Legendary Power Então, esses são os links aqui dos Androids, né, toda essa turma E ActiveSkill, né, a habilidade Exchange, ela pode ser usada quando a vida estiver em 66% ou abaixo E houver outros 2 cards da categoria Androids no seu time Então, fica bem claro que ele não serve pra essa habilidade Precisa ter ele e mais 2 aliados Androids no time pra fazer funcionar Geralmente, na passiva card, a gente fala assim Ah, tem que ter 3 cards e tal categoria Só que ele também se inclui nisso Nesse caso, não Precisa dele e mais 2 cards, né, que sejam dessa categoria Pra que essa habilidade possa estar sendo ativada Ou, se houver um inimigo, né, presente, cujo nome seja Cell Né, tirando Cell Junior Então, isso pode ser ativado a qualquer momento Então, ao enfrentar o Cell Primeira Forma, Segunda Forma, Fora Perfeita, Perfect Cell Né, Cell e Cell Juniors Então, em situações como essa E que seja um card do Cell, né, propriamente dele Você vai poder estar ativando a qualquer momento Começou a batalha, pode ativar Final da batalha, pode ativar Então, fica a critério aí do jogador Se não tiver um inimigo aí que seja Cell Vai ter que estar com a vida abaixo de 66% E ter outros dois aliados da categoria Androids no time O que não é muito difícil, né, porque no time Androids Obviamente isso vai ser tranquilo E no time do Cell também Não vai ter tanta dificuldade, né, porque tem o Cell Aí vai ter um outro Perfect Cell que você vai poder estar utilizando Então, já vai estar respeitando essa condição aí da Active Skill dele E aí com isso se torna Android 16 por 3 turnos Então, não é uma Active Skill definitiva, né É como, por exemplo, a transformação do Turles Que depois de alguns turnos Volta pra forma normal Então, a habilidade dele Nessa forma de Androids 16 Dura aí por 3 turnos E, bom, as categorias aqui, né Como eu disse, Androids e Androids Cell Saga E também Diário de Forces e Sibley Bonds Porém, vai ser um card aí Feito, né, pra Androids e Androids Cell Saga E como 16, ele tem um Super Ataque de 2GQ Que aumenta bastante a defesa por 1 turno E causa Colossal Damage ao inimigo Reduzindo também ataque e defesa E no Ultra Tem um aumento grande de ataque por 1 turno Causando Mega Colossal Damage ao inimigo Enquanto sacrifica 6% de vida E na passiva, ele ganha 6GQ E 200% de ataque e defesa E também uma chance alta de efetuar um crítico E um Super Ataque Adicional garantido Ao enfrentar um adversário aí Androids Cell Saga Então, é um card realmente bruto, né, velho Essa é a palavra que define Essa transformação aí pra Androids 16 E na questão de Lynx O Shocking Speed se torna Toffle Snails Então, é desse card aqui dos Androids É isso, um card bem legal, bem potente E se for da sua vontade, né, do seu gosto Vai estar valendo a pena correr atrás deles No meu caso, eu estou de boa, estou tranquilo Né, é... Mas a gente vai ter um vídeo aí de Summon E conta farmada, tá? Só pra testar um pouquinho do banner E ver qual é que é Então, é... Só pra... É... A gente aproveitar aqui, né Vamos ver o Super Ataque Active Skill, né Tudo que tem direito Sobre esse card aqui, então Olha só Legal demais, né Agora o Ultra E aí O que você conversa Quando você conversa É que aí Suen Goku é muito bom! Aqui é a animação da ActiveSkill saindo fora, né? Então, é isso, né? Super legal, ainda mais a animação da ActiveSkill, né? Tipo, sai da frente seus porra, é minha vez agora. E aí o bicho toma conta aqui da parada. Tem até a tradução aqui do que eles falam. Aí o 17 fala assim, ei, você não é tão mal. E a 18, olha assim de lado, 16. E aí ele completa, chegou a minha hora de lutar, antes de encontrar o Goku. Então, brabão, né? E aí quando acaba a transformação dele, quando volta pra 17 e 18, o 17 fala, esse cara é persistente, e a 18, bora pra cima, porra. Mentira, ela não fala isso, né? Mas é como se fosse algo nesse estilo. Então, agora sim, sobre o card dos androids, é isso. E, só pra finalizar, vamos ver aqui o super ataque do Gohan, né? Esse eu fiquei fã demais, velho. Olha só. E olha só o garotinho. O Gohan aprendeu a andar finalmente, velho. Eu achei muito foda, velho. Quando eu vi isso daqui, eu assisti tipo umas 6, 7 vezes seguidas. E aqui é muito da hora dele andando, tipo, eu vou te pegar, safado. Tá ligado? Tá ligado? É meio... Tá fudido na minha mão agora, céu. Então, eu curti demais o super ataque dele. E eu vi até uma comparação, não sei se eu vou conseguir achar agora, mas comparando, né, em relação ao super ataque antigo e agora. Então, as imagens, né, tipo, aqui no começo, ah, era meio achatado os bonecos, tá ligado? Meio fora de proporção. O Vegeta também. Tá vendo? Aqui. Então, era meio achatado também a arte dele. Era estranho, velho. Era estranho. Era uma qualidade que não condiz com a situação que o jogo tá atualmente. Então, foi necessário. E, como eu disse no outro vídeo, espero que isso reflita em outros personagens, né? A galera falou muito do Broly, do Broly LR, STR. Eu, sinceramente, também é um card que eu não tenho, né? Então, eu só uso ele no torneio e do amigo. Então, eu nunca notei isso, mas... Talvez seja legal também que dê um jeito nisso daí, né? Assim como das fusões LR, né? Na transformação. Que a arte é toda cagada. Então, alguns, né, melhorar o desenho, né? A arte, a qualidade. Outros, mudar o super ataque, né? Atualizar. Então, seria legal. E vamos ver se isso vai se repetir aí com outros cards, né? Com outros personagens. Mas eu curti demais aqui do Gohan. Dos androids também tá da hora. É bem longo, né? Se for, no caso aí, fazer uma batalha mais rápida, né? Pra não tomar muito tempo, tá ferrado. Porque o super ataque deles é gigantesco. Mas o do Gohan ficou aí animal. Bom, e só pra encerrar, né? Tá rolando uma campanha, né? Simultânea com as duas versões, né? No Twitter e também no Facebook. Twitter relacionado ao JP e o Facebook com o Global. E fazendo algumas missões dentro do jogo, né? Tipo, treinando, fazendo eventos, essas coisas. Vai liberando recompensas. Então, nós temos um total aqui de 14 tickets. Certo? Dois Mutus Summon aí no banner da celebração. Várias recompensas. E também, acho que são... 30? É, 30 Dragonstones. Certo? Que vão ser distribuídas aí pras duas versões. Então, cada versão tem uma missão. Mas, assim que forem concluídas. As recompensas serão distribuídas em ambas. Então, é... Aqui do... Na versão japonesa é isso. E aí, você pode dar uma olhada no Facebook também. O oficial do jogo. Que lá tem... Dizendo que precisa ser feito. Que é como se fosse o bingo aqui do céu, né? Tem aqui as missões, os objetivos. E aí, cumprindo isso. As missões vão... As recompensas vão estar sendo liberadas. Beleza? Então, é isso. Tá aqui do card dos androides. O super ataque do Gohan. Que ele finalmente aprendeu a andar. E... Então, achei legal demais. O card muito bacana. O problema é a dificuldade de conseguir ele. Então... É... Vai aí da sua escolha. Que ele tá investindo, né? Que ele tá buscando ele ou não. E... É isso. Então... Esse card já tá disponível. Tá? O Maximus Awakened do Gohan STR também. Então... Bastante coisa legal pra gente tá fazendo. E... Né? Nos próximos dias a gente vai tá comentando sobre... É... Cada um deles. Beleza? Pessoal. Muita atenção por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se gostarem, não esqueça aquele gostei. E se inscrever se não for inscrito no canal. Então eu vou ficando por aqui. Falou. E até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.